O Instituto Nacional da Propriedade Industrial iniciou em 2021 um projeto de preservação de documentos de patentes históricas. Além de instrumentos de informação tecnológica, esse acervo é de grande importância para a memória da propriedade industrial do Brasil, pois revela as preocupações, os interesses e as técnicas utilizadas à época em que foi criado. O projeto de preservação desse patrimônio documental inclui cerca de 3.200 cartas patentes de privilégios industriais concedidas entre os anos de 1895 e 1929, período da Primeira República Brasileira, e assinadas por presidentes como Campos Salles, Nilo Peçanha, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, entre outros. A organização desse acervo foi realizada em quatro etapas. Primeiro, o conjunto de cartas patentes passou por um tratamento arquivístico, com avaliação detalhada do seu estado físico. também foi feita a higienização dos documentos, para a eliminação mecânica de todas as quantidades e agentes considerados agressores. A etapa seguinte foi a digitalização, efetuada de forma cuidadosa para evitar qualquer tipo de dano aos documentos físicos em razão de sua antiguidade. Em seguida, foi realizado o acondicionamento dos documentos, com a devida identificação. A etapa final incluiu a importação das imagens e dados cadastrais dos processos para um repositório arquivístico digital confiável, a fim de assegurar sua preservação, acesso e autenticidade. O acervo recuperado e organizado é o foco do livro As Invenções no Brasil Contadas a Partir de Documentos Históricos de Patentes, que registra a importância do conteúdo presente nestes documentos no formato de e-book. Nele, o leitor encontra um panorama abrangente sobre a origem da legislação e da documentação patentária no Brasil, ali de exemplos preciosos existentes no acervo, que vão desde patentes de inventores renomados, como o visionário brasileiro Vital Brasil e o estadunidense Henry Ford, até eventos curiosos do cotidiano e patentes depositadas por mulheres. Para que a sociedade conheça esse rico acervo, além do e-book, está disponível uma plataforma de acesso e consulta às cartas patentes recuperadas no projeto, e que remontam à origem do sistema de propriedade industrial brasileiro contemporâneo. Agora, o público pode acessar há décadas de histórias das invenções no Brasil, e há uma fonte valiosa para o conhecimento e a compreensão de nosso desenvolvimento científico e tecnológico, além de uma documentação histórica essencial para a preservação da memória da propriedade industrial do país.